A Matriz São Paulo aderiu ao movimento proposto pela CNBD e está realizando a campanha pela melhoria no SUS. Trata-se de um abaixo-assinado que visa arrecadar mais de um milhão de assinaturas em todo o país em favor de um projeto de lei de iniciativa popular. As assinaturas para compor o abaixo-assinado, que tem por objetivo exigir do governo federal a liberação do repasse de 10% das receitas brutas para financiamento do SUS, já começaram a ser recolhidas em Muriaé. Além da campanha que já acontece na Matriz São Paulo, uma equipe da Pastoral Social já prepara uma tenda para que o movimento ganhe força, que será montada na próxima sexta-feira na Praça João Pinheiro. Bem, esse abaixo-assinado é um plebiscito, na realidade, para a melhoria do SUS. É para ser sancionada a lei número 141 de 13 de janeiro de 2012. O descaso com a saúde é um problema comum no Brasil. A situação dos hospitais e postos de saúde é igual. Longas filas para marcar consultas e exames, além de dificuldades para conseguir medicamentos solicitados pelos médicos. Bem, a lei é a lei complementar, como eu disse, número 141, certo? Que é uma lei que fala da necessidade da priorização da saúde pelo governo. Com certeza, isso é claro, é visto por toda a população, dentro dos hospitais, dentro dos PSFs. É difícil marcação de consulta. Então, existe, é bem claro, para o povo nessa necessidade. Organizada pelo Movimento Nacional em Defesa da Saúde, em parceria com diversas entidades médicas, a Frente Nacional por Mais Recursos na Saúde visa arrecadar 1 milhão e 400 mil assinaturas, 1% do eleitorado brasileiro. Em favor do projeto de lei de iniciativa popular, que altera a recém-aprovada lei 141-2012. Todos os movimentos populares que partem da CNBB já virou lei, como a ficha limpa, como a lei da criança, o estatuto da criança e do adolescente, o estatuto do idoso. E há uma preocupação da igreja muito grande com o social, com a parte para a melhoria de qualidade de vida do povo. Apesar da igreja católica ter tomado frente da campanha, vale lembrar que ela se estende a toda a população. Afinal, o SUS é para todos. Quem quiser participar do abaixo-assinado, não pode esquecer de levar o título de eleitor na hora da assinatura.